Tu que até já foste a Fátima e tudo? Oi. Pai Natal ou Menino Jesus? Menino Jesus. Jorge Jesus ou Rui Vitória? Nenhum dos dois. Quem é o teu médico de família? É o Vasco, o meu namorado. Sério? Sim, é ele que trata de mim quando eu fico de ventinha. Vocês conheceram-se por acaso no Fátima, não foi? Foi, foi. Ele era assistente de produção e foi-lhe dito que não se podia envolver com nenhuma das atrizes. E a pinça que ele fez? E o fruto proibido é sempre o mais apetecido. Isso é muito bom. Não se envolva com as atrizes. Sim. Corta para... Sou eu. Sou eu. Pedro está a destabilizar. És tu, pai. Sou eu. Ó Sara. Qual foi o ator ou atriz com quem mais gostaste de trabalhar? A Rita Blanco. Uma atriz. Com certeza. E menos? Ui... José Fidalgo. Sim? Só fiz uma cena com ele e não gostei. Queres dizer porquê? Ou queres deixar assim? Não, não gostei. Não quer dizer que ele não tem que ser meu amigo, mas acho que quando se vai fazer uma sessão ou duas e vai-se a uma novela em que o elenco já está estabelecido, as pessoas têm que ser um bocadinho mais simpáticas e saber receber os outros. Estamos ali, os nossos operadores estão a fazer assim. Sim, senhor. Sim, sim. Mas não tenho nada contra ele. Nunca me fez mal. Um beijinho para a Rita e um beijinho para o Zé também. O que é que tu leves sempre na mala? O que é que eu levo sempre na mala? O meu BI e a minha carta de condução. Muito bom. Já alguma vez tiveste um acidente de carro? Já. Olha, parti agora ao vidro e vi para cá. Ainda não disse ao meu chefe. Agora está dito. Está dito. Acho que o meu namorado viu uma aranha e deu um murro e rachou o vidro da frente. Estás a brinca. Filipe, desculpa, mas eu já liguei para a Carglass e pronto. E pronto. Ah, cá está. Bom. São 84 euros. Eu pago. Sempre está tudo a acontecer. Desculpa. Sempre a acontecer. Ora bem. Não, não. Sara, o que é que te fez saltar a tampa? A mentira. E o ser-se mal agradecido. Sara, qual é a tua especialidade na cozinha? Ui. Tenho muitas. Gosto muito de fazer massas porque é também o mais fácil. e gosto de fazer empadão. Empadão? Sim. De que? De carne. Eu gosto muito de carne. Pronto. Sim. Tens alguma superstição de fim de ano? Tipo usar pecas azuis, comer passas, pipa cadeiras? Não. Normalmente como as doze passas, mas já há dois anos que não compro porque o baixo não gosta. Não tenho. E fazes doze desenhos? Sim, quando fazia assim. Eram os doze. Mas normalmente nem sabia já o que é que tinha pedido ou não. Já era só colir as passas. Sara, quantas tatuagens tens? 13 ou 14, não tenho certeza, mas estou a tirá-las todas. Estou tirá-las? Tenho o patrocínio da Tatu Clinic. Olha, pronto. Estou a tirar todas. Num ano não vou ter nenhuma. Estou a tirar todas. Olha só o patrocínio agora. Este programa hoje está ótimo. Damos notícias do nascimento do filho da Rita Pereira. Sara Nortes. Sim. Odeias-me depois do que aconteceu ali atrás de termos sujado a tua roupa toda? Não. Eu ligo pouco a essas coisas. Obrigada. Acho que tudo se rendeia. Obrigada, obrigada. Sara. Sim. Já compraste alguma vez? Tu tens uma loja agora com vários artigos interessantes. Já compraste algum artigo numa sex shop? Já. Muitos. Muito bem. Qual foi o último? O último... Deixa-me pensar... Foi... Eu não me estou a lembrar, mas já comprei bastante. Estou com tanto medo desta resposta. Acho que foi umas algemas, acho eu. Sim, com pedinho e tudo. Algema com pelo? Sim, com pelo. Claro, que é para não magoar. Muito bem. Vainé, és tu? Eu acho que era que eres tu, mas posso ser eu. Ora bem. Que música Sara Nortes faz saltar para a pista de dança? Ui. Um bom reggaeton. Tu dás-lhe no reggaeton? Adoro reggaeton. Que maravilha. Adoro. Sabes quem é que está cá hoje? Ana Malhoa! Não está. Ui. Não está. Mas era linda. Não é fácil proporcionar a Sara Nortes. Não é, não é. Ela responde tudo e tem a resposta na ponta da língua. E ainda tem o patrocínio no final da resposta. Porque não está fácil. É verdade. Vamos então passar a alta pressão. Sara. Sim. E é uma alta pressão muito especial. É verdade. Vamos estrear contigo um jogo novo aqui no programa. Ok. Que básica. Gostas de balões? Gosto. Muito bem. Então temos aqui alguns balões para ti. Ricardo, eu já dei. Eu agora tinha fobia a balões. Sarita, tenho aqui um clipe para ti. Cuidado, não rebento já. Ok. Basicamente, cada balão que aí está tem uma pergunta. Mas tem uma pergunta daquelas mais complicadas. E portanto, podes escolher, digamos que podemos fazer três. Ok. Arbentas o balão que queres e vamos ver que pergunta é que te sai. Mas no fundo tu é que escolhes a pergunta. Vou escolher todas. Não, não. Ela arrebenta um balão e vamos ver o que é que está lá dentro. Bora. Vamos. Vamos. Oi. Queres ajuda, Ricardo? Podes só trazer a pergunta? Encontraste? Qual é a pergunta? Está com medo. Não. Está com medo. Está com medo. Está com medo. O que é que te chama o teu namorado e tu lhe chamas? É amorzinho. Um ou outro. Amorzinho. Ele chama-me deusa. Sim. Sim. Ele chama-me deusa. Muito bom. Bem. Mas o riso a seguir foi. É bom, não é? É bom. Então não é que me deram a mim que tivesse alguém que me chamasse deusa. A minha mais creusa. Ui. Alinhas fazer um direto agora no Instagram a dizer que decidiste mudar de sexo? Olha. Até fazia. Sim. Não tenho... Sim. Alinharias fazer? Sim. Eu da outra vez era para receber o meu chefe no aeroporto. O dono da empresa assim com um cartaz para envergonhar a dizer parabéns pela tua mudança de sexo. Sim. Só que depois decidi não. Eu acho que está feito. Está mais do que feito. Está cumprindo o desafio. Muito bom. Última pergunta, Sarita. Estás com uma convicção. Claro. Está à frente. Espera aí que o nosso Ricardo ajuda. Muito bem. Última pergunta. O que é que vai calhar? Pergunta do balão. Diz uma mentira que tenhas contado recentemente. Pode ter sido nesta entrevista. Sim. Sim. Sabes que eu não sou muito assim de contar mentiras. Acho que é uma verdade, mas sei lá... Lembras-te alguma? Não, não me lembro assim. Se calhar já disse que estava... Ela já confessou que partiu um espanho. Sim, é verdade. Vai pesquisa. Então o último balão que este não contou. Vá. Uma. Zala. Zala. Onde é que está? Ah, está aqui. É esta? Vai com a tua. Não, esta já está. Olha, eu não te encontrava a outra. Vimba. É isto. Ela está a curtir a arrebentão do valor. Esta menina é sem perviar-me. Bora. Vamos lá. Vai com a tua, Saranota. Vamos lá. Prefere cheque-se de manhã, tarde ou noite. E porquê? Prefiro de manhã porque assim o resto do dia corre bem. Muito bom. Foi a pessoa no ar, Saranota.